Ela é chamada de mandioca aqui no oeste de Santa Catarina, mas em outros locais do país é também conhecida como aipim ou macaxeira. No município de Chaxim, a família Magna Guagno se dedica à produção da mandioca há mais de 10 anos. Acompanhe um pouco mais sobre a atividade agora no quadro Agroforte. O Agroforte tem um oferecimento de Manferi Maquita, soluções em máquinas e ferramentas à bateria. É na linha Monte Belo, em Chaxim, no oeste de Santa Catarina, que a família Magna Guagno trabalha com a produção de mandioca. Jair e Leny resolveram investir na plantação há cerca de 10 anos, depois que começaram a entregar o produto para a merenda escolar do município. Nós começamos há 10, 12 anos atrás, nós começamos a entregar para a merenda escolar, que o pai e a mãe lá, que a mãe já está em memória, mas o pai está ali ainda. E sempre tinha plantação, não muito grande, que nem a gente, mas sempre tinha um pouco. Daí surgiu para vender para a merenda escolar, daí a gente começou a vender aos poucos, né, 100 quilos num mês, mais 50 no outro e foi ainda. E daí surgiu a cooperativa, que é a Coafax aqui de Chaxim. Daí nós tocamos de construir uma unidade, porque não podia mais ser assim, descascar, sem ter a unidade, tudo bem legal, né. Daí a gente decidiu fazer a casa da mandioca, né, que daí a gente resolveu plantar mais coisas também. A gente tinha outras atividades também, a gente parou com as outras atividades e agora a atividade principal é a mandioca, né. São cultivadas diversas variedades de mandioca. Para o plantio, o trabalho já inicia na entrada do inverno. O plantio, para pegar desde o início, tem que começar a guarda aqui uns dias, que nós estamos entrando no inverno, tem que guardar a muda dela, a rama. E depois lá para o mês de agosto, final de agosto, setembro, aí a gente começa a plantar ela na terra, preparar a terra e plantar ela na terra, né. A estiagem, que afetou a região oeste no início deste ano, prejudicou a produção da família. Olha, a estiagem prejudicou bastante mesmo, prejudicou mesmo, que a renda dela caiu 60%, mais ou menos. Eu colhi mais ou menos 40% do que era para eu produzir, né. Não tem, tu ia arrancar, não tinha raiz embaixo, né. Tinha só uma, duas, ainda meio pequena, fina. Esperamos que agora mude, né, essa continua chovendo para a gente produzir bastante, né. Depois que Leny e Jair colhem a mandioca na roça, ela é levada até esta unidade, onde é descascada, cortada em pedaços menores e embalada. Para descascar a mandioca, o casal conta com a ajuda de uma máquina, que eles adquiriram há cerca de três anos. Quando aumentou mais a produção, né, daí não estava dando conta mais, daí foi comprada a máquina, mas daí rende mais a produção também de vendas, né. É porque descascar na mão é cansativo. Ah, cansa e não rende muito, né. Que nem esses dias, em dois dias, em dois, nós conseguimos descascar 600 quilos. A mandioca é entregue para a merenda escolar do município e também é comercializada em mercados, restaurantes do município e também a família participa da Feira da Agricultura Familiar em Chaxim, pois a produção de mandioca é a principal renda da família. Trazem uma boa renda. Tem um pouco de custo, às vezes que a gente não tem toda a mandioca, às vezes a gente precisa comprar, né. Precisa comprar para manter as vendas. É a principal renda, representa lá quase 70% da renda da mandioca, né. O casal chega a comercializar até 2 mil quilos de mandioca por mês. Outra fonte de renda da família é a produção de derivados de cana-de-açúcar. As duas atividades mantêm o casal na agricultura familiar e eles pretendem continuar investindo. No momento nós estamos pensando em continuar, né, que é uma coisa boa. A gente já tem os preparos, tudo, né. Porque se tu vai começar uma nova atividade, tu vai ter começado zero. Daí, enfim, os gastos vão aparecer, é a mesma coisa, né. E aqui já está pronto, né, é só continuar. O Agroforte tem um oferecimento de Manfere Maquita. Soluções em máquinas e ferramentas à bateria. Soluções em máquinas e ferramentas à bateria.